O dono de um posto de combustíveis de Rafar e o motorista de um caminhão foram presos hoje suspeitos de desviarem parte da carga de óleo diesel que era de uma usina. A gente vai conversar agora com o repórter Tiago Prudente, ele está aqui e acompanhou esse assunto e tem outras informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sena. Para quem acompanha o Bande Cidade, a polícia chegou até esses dois homens após uma denúncia. O primeiro a ser preso foi o empresário e dono de um posto de combustíveis na cidade de Rafar. Ele foi preso em Capivari durante uma abordagem da polícia. Os PMs desconfiaram do carro que ele estava, uma Fiorino que estava com a parte de trás rebaixada, já que carregava muito peso. Durante a abordagem, o homem confessou que estava transportando mil litros de diesel e que aquele produto era fruto de furto de uma usina de Santa Bárbara do Oeste, que o produto era repassado para ele através de um motorista que trabalhava no local. Durante a abordagem ainda, Sena, o homem tentou subornar os policiais com R$ 5 mil. Por isso, ele teve voz de prisão devido a essa tentativa de suborno. Os policiais, então, entraram em contato com a usina para tentar informações sobre o motorista. Foi informado, então, que ele estava em Elias Fausto. Os policiais foram até lá e conseguiram prender o homem. A polícia desconfia que esse crime tenha desviado por mês de 8 a 10 mil litros de diesel do local. O crime acontecia há pelo menos dois anos e todo esse combustível era vendido no poço desse empresário, na cidade de Rafá. Os dois homens foram presos. O empresário vai responder aí por corrupção ativa, já que tentou subornar os policiais, e também por receptação. O caminhoneiro responderá por furto qualificado. As investigações agora que seguem a cargo da polícia civil. A raiz em que controla a usina dona do combustível disse em nota que está contribuindo com as investigações para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Sena? Muito bem. Aí fechou o cerco. Quem roubou e quem receptou. Porque só rouba não é só o caso de roubar. O receptador também tem que ser punido. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago.